Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera Estamos de volta com El Salvador para salvar o mundo aqui em Hearts of Iron 4 Nosso objetivo vai ser reconstruir a República Federativa Nos tornaremos o Império da América Central Nunca formei, vai ser interessante a primeira vez Galera, é o seguinte, no episódio anterior nós conseguimos bater a Nicarágua Então de El Salvador nós já salvamos a Nicarágua E agora, nesse episódio, provavelmente nós vamos conseguir salvar a Costa Rica Aliás, perdão, não, 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 não O que nós salvamos aqui foi Honduras Nesse episódio nós vamos salvar a Nicarágua E enquanto isso nós vamos nos preparar para salvar a Costa Rica e a Guatemala Então vamos justificar aqui na Costa Rica primeiro E depois na Guatemala E esse espaço de tempo para mim está maravilhoso Em 355 dias nós vamos conseguir atacar a Nicarágua E por enquanto é isso Deixa eu só um dia passar aqui Perfeito Só quero ver como é que nós estamos de equipamento Mal, não estamos nada bem de equipamento O que esses caras estão fazendo? Esforço em cruzador? Cruzador, é sério? Bom, significa que você pegou Ah, o que? Cadê seus estaleiros? Como você está pegando isso aqui? Tem uma Iá Roubando E roubando feio Como? Raios Nicarágua Está fazendo esforço em cruzador Se ela não pegou os estaleiros Ah, pegou Estou olhando errado Não, não tem ninguém olhando Não, galera Esquece para lá Não tem que ir lá Errar Se essa guerra vai ser fácil Essa guerra vai ser tão mais fácil do que a outra Mas tão mais fácil Quem me dera todas as minhas guerras fossem assim Prova de infantaria melhorado Maravilhoso Significa que eu poderia vir aqui Mas não Ah Pegar mais produção Seria muito interessante Tipo, muito interessante mesmo Ah E outra coisa que eu poderia fazer É pegar mais boost aqui no meu ataque Isso aqui vai demorar um pouco Como é que eu estou com isso aqui? Estou pesquisando Ah Quer saber? Acho que mais boost no ataque é uma boa O certo, galera Muitando a dizer, né? Ah, eu não me aguento Vamos pegar isso aqui Vai Ok Ah Por favor, não vá para lá Deixa eu chegar lá Ok Nicarágua já era Tomar todos os estados Terminar Nós procuramos mais 3k de equipamento Cadê meu número? Ok Como eu disse Teríamos equipamento de sobra, né? Ah Eu vou mudar o modelo de produção disso aqui Colocar esse Infantaria nível 1 aqui Estaleiros É Tá bom, ok Vamos fazer alguns comboios aqui Só para ter Ah E por enquanto eu não vou comprar aço Vou continuar não comprando aço Tá? Vou continuar Não gastando minhas Fábricas aqui Agora sim, galera É o seguinte Ah Eu gostaria de 4 brigadas novamente Aqui Tá Essas 4 brigadas Eu quero Ir direto para cá Talvez E todo o restante Todo esse restante aqui Ah Eu gostaria que vocês venham Oh God Por que eu fiz isso? Vocês venham para cá Eu vou traçar Alguma coisa assim também Não sei se vai ser exatamente isso que eu vou fazer Quando a guerra estourar Mas vai ser Alguma coisa parecida Perfeito? Vocês estão subindo Adoraria É Não consigo conseguir mais exército Será que nós vamos ter que conquistar o mundo Com esses 12 regimentos? E é isso? Maybe Maybe Tá faltando manpower na verdade Eu não tenho manpower suficiente Para esses regimentos Certo? É Deve estar faltando aqui Um 5k de manpower Mais ou menos Esse manpower Aparentemente Não está diminuindo Ok Estamos em abril É Será que eu consigo subir Meu alistamento? Eu acho que não Porque eu preciso de mais Suporte de guerra Certo? Se pelo menos 20% Suporte de guerra Galera É o salvador É Não está exatamente pronto Para salvar o mundo não Não é o cara mais pronto Do universo Para salvar o mundo não Mas é isso Pelo menos equipamento Nós temos Pelo menos equipamento Nós temos Preciso de artilharia agora Preciso de artilharia Talvez fosse interessante Também Né Pegar Equipamento de suporte Pegar Equipamento de suporte E pegar Engenharia Isso aqui Eu gastaria aqui 230 dias Mais ou menos Acho que Até Esses dias Completarem É mais ou menos O que falta Para cá Certo? 60 290 Ip Exatamente Então É Mas tem 22 dias Para terminar isso aqui Uau Uau Outro ganhar restaurante Uou Vamos com mais isso aqui Vamos por que não Mais fábricas Quem sabe Nossa primeira fábrica Militar Que fique pronta Antes Antes da nossa Campanha Acabada Que bom Deixa eu ver se esses caras Estão fazendo aviões Você não tem nada de avião Você não tem nada de avião Deixa eu ir se unir A frente Tudo de normal Acontecendo Né Ver se fosse interessante Pegar essas condições melhores Aqui para os trabalhadores 180 dias Quantos dias Falta para eu declarar a guerra Aqui Mais ou menos 180 Bem que gosto Vamos pegar essa Estabilidade extra Vale a pena Vale a pena Vamos pegar a estabilidade Retardamento Perfeito Eu poderia vir aqui O certo seria Mas eu vou pesquisar Equipamento de suporte Depois Engenheiros Para eu conseguir Colocar engenheiros Nas minhas unidades E elas ficarem Bem mais fortes Que elas já estão Não vou comprar Definitivamente Não vou comprar Eu já disse Machuca um pouquinho Minha eficiência Mas whatever Eu tenho 4K de equipamento Aqui para gastar Está tranquilo Está super tranquilo Isso aqui está demorando Um pouquinho a subir Está demorando bastante Na verdade Produz uma Artilharia diária Ok Vai ser o suficiente Já está quase sendo o suficiente Olha só Vamos parar de ser negativos Yeah baby Temos artilharias Em todas Em todas As nossas divisões As divisões Estão mais fortes Do que nunca Nós temos 26 Ai Piada Ok 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 Whatever Ok Ok Quanto tempo 120 dias ainda Esperando aqui Vamos lá O que eu poderia fazer Talvez Seria Fazer esses caras Treinarem Vai treinar Vai Só vai Só vai praticar Para sair aqui Do novato É um bônus Aproveitar que eu tenho Combustível Se fosse infraestrutura Foi Vamos pegar mais As infraestruturas Aqui E quem sabe O próximo slot De pesquisa Isso vai ficar pronto Ok Ok Por enquanto Eu não preciso mover Isso aqui Vou pegar mais Algumas Artilharias Como é que está O treinamento Desses caras Todo mundo está Treinado Então está ótimo E esses caras Aqui Agora estão Treinados Ok Mas como eu disse Eu não tenho Menopower Nossa estabilidade Está nem em cima Nosso suporte de guerra É uma porcaria Eu nem coloquei Livre comércio Normalmente eu pego Isso aqui Esqueci completamente Ainda bem Que não é jogatina Para ser longe Sério Sem esses bônus De pesquisa Eu ficaria muito Atrás das grandes nações Isso já começa Muito atrás Eu simplesmente Continuar Perfeito Esporte de guerra Venho Eu vou querer Engenheiros Acho que vai dar Para colocar Alguns engenheiros Vamos colocar Esporte de guerra Aqui Eu vou Oh fuck's sake Quero o máximo De fábricas Trabalhando Meus equipamentos De suporte Aqui Porque eventualmente Eu vou conseguir Colocar Engenheiros Aqui A gente vai gastar Bastante equipamentos Vai ser Desse Desse Eu tenho que focar Em produzir Agora Três por semana What the fuck Ele está quase Me fazendo Comprar Aço Eu vou comprar Oito Aços Aqui Vai Só para investir Nos equipamentos Aqui De suporte Preciso De mais Do que isso Produzindo muito pouco Equipamento de suporte Diário Uau Oito equipamentos Só Galera Poderia ser pior Poderia ser pior Quatro fábricas Produzindo Sei lá Cinco equipamentos De suporte Por semana Não estou produzindo Nem um por dia Uau Uau Isso porque Nós temos Nós compramos O aço Para eles Ok O importante É ter Algum equipamento Para vir Para cima Uau What the fuck Como vocês conseguiram Esse monte de exército Aqui Se fosse Infraestrutura Vamos para o meu Slot de pesquisa extra Como que eles conseguiram Aquele monte de exército E esse cara aqui Vai ser fácil De roubar Quanto tempo falta 40 dias Ok Seremos bem equipados Só não temos No power Gerameca trônica Já venho Poderia descer ainda mais Com mais engenharia Mas não Vamos pegar Nossa Nossa boost De produtividade Aqui Eu sei que eu não deveria Galera Mas eu não me aguento Vai 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 me doendo Entendeu Vai me doendo Não pegar essas coisas Aqui Deveria estar pegando Isso aqui Deveria estar pegando Isso aqui Tudo lhe dá um boost De ataque E seria interessante Nesse início Já que Nosso objetivo É bem curto Mas Mas eu não me aguento Parece que eu estou jogando Muito errado 42 pontos Ok Tenho 150 pontos Eu poderia pegar Livre comércio Pra poder Isso aqui eu não consigo Né 200 Suporte de guerra Eu só tenho 3 Talvez eu precise Da ofensiva Pra que disso Não Fibre Superioridade aérea Cavalaria Não quero nada disso E Aqui eu não tenho Ninguém interessante Utilização precoce Eu também não consigo Eu preciso de 15% De suporte de guerra Meu Deus O fato de não ter suporte de guerra Tá me matando Vamos com Livre comércio Vai Vamos com Livre comércio Pelo 5% De bônus De pesquisa E é isso Talvez isso nos ajude E aí 10 dias Perfeito Esse cara aqui vai ser bem fácil Esse cara aqui vai ser Bem fácil Eu não tenho muito o que fazer Eu não vou precisar nem Ativar esse ataque Aqui A coisa que eu vou ter que fazer É andar até lá Esse cara já tá com 10 regimentos Como que esse cara Conseguiu implantar 10 regimentos What the fuck Ganhar desse cara aqui Vai ser bem difícil Vai ser Bem difícil Uau Tô vendo 5 Com 3 9 Vamos declarar essa guerra aqui Perfeito Você Eu quero que eu Um só marcha pra cá E é isso Esse cara aqui Nem vai ter o que fazer Simplesmente pegar O capital dele Esse cara vai ficar olhando Não vamos gastar equipamento E E vamos capturar Equipamento E tal Isso pra mim Então ok Como é que você está Você tá fazendo esforço Em forças navais Porque faz sentido Você não tem Você praticamente Não tem fábrica Mais esforço Mais esforço E não vai ter Coisa naval Vai ser Isso Mais 4k De equipamento Isso nos leva para 7900 mesmo Só Ok Deve ter torrado Algum equipamento Em algum momento Perfeito As 12 divisões Estão vindo pra cá Vou fazer essa front E nesse lugar aqui Eu vou fazer O que eu contei pra vocês Eu vou forçar todo o meu ataque aqui Vou deixar apenas algumas divisões Pra segurar essa parte Vamos inclusive organizar isso Mostraria que vocês viessem pra cá Thank you E uma, duas, três, quatro divisões apenas Vão segurar essa parte aqui Ok, agora sim, perfeito Agora sim está ok Mano gás Mano com mano Eu tenho estaleiros? Tenho né? Tenho Tenho um estaleiro, tá bom Você tá em esforço de aviação Ok Eu tenho três estaleiros Mas não pegou as fábricas Ferramentas básicas Vamos com mais produção aqui Perfeito Daqui a pouco eu vou ter mais um slot de pesquisa Que é maravilhoso Pra ver a gente conseguir mais um boost Antes de atacar essas caras Ok Vamos ver os detalhes aqui Na verdade isso aqui eu vou querer Essas fábricas civis, acho que é melhor E como pesquisa 112 dias pra isso aqui Não é ruim 109 dias Vamos com 112 Ele dá um pouco mais de ataque leve Quantos dias pra justificar em você? Um pouco menos de 100 Um pouco menos de 100 Ah, eu preciso de menos power Meu Deus, eu preciso muito de menos power Cadê aquela... É, não, ainda não apareceu Whatever Whatever Esse cara é da mesma cor que eu É, é uma coisa que eu nunca tinha reparado É um salvador e Panamá Panamá é um salvador disfarçado Panamá é um salvador disfarçado Fiquem tranquilos 8 regimentos pra dar conta de 3 Maybe Maybe Ah, eu queria muito ter mais uma infantania aqui Mas não vai rolar Quanto tempo? Ah, 11 dias só pros meus engenheiros Perfeito Vai dar tempo de colocar engenheiros nas divisões Provavelmente eu não vou ter equipamento de suporte suficiente pra colocar engenheiros em todas Mas eu realmente acredito que vai dar pra colocar engenheiros em algumas Isso vai fazer uma enorme diferença pra gente Ok, engenheiros já vieram Eu não vou conseguir pegar engenheiros nível 2 Isso aqui não vai acontecer Ah, talvez eu vá com isso aqui Talvez o meio da guerra dê tempo de pegar ainda Deixa eu só olhar uma coisa aqui Vou colocar engenheiros Eu preciso de 30 equipamentos de suporte É muita coisa É muita coisa What the fuck Que forma de infantaria nós estamos É 30 equipamentos de suporte Sacanagem 30 equipamentos de suporte Sacanagem Deixa eu olhar uma coisa 152 equipamentos de artilharia Ok Dá uma certa vontade também De pegar e colocar artilharia aqui Só que isso aqui seria loucura Isso aqui seria loucura Não façam isso A artilharia é muito fácil de morrer A gente não enrola 200 no depósito Ok, é isso Vamos colocar de uma vez por todas Estamos tentando criar mais equipamentos de Conhecimento de suporte O que eu vou fazer aqui É tentar aumentar a minha produção de equipamento de suporte Eu vou comprar Uau, o aço não está dando nem só para você Vou ter que comprar mais aço e alumínio Ok Vamos comprar mais aço dos Estados Unidos Vamos comprar alumínio também Pronto, assim Pera Oi, Estados Unidos Calma, mano Pode me sacanear Eu quero Um pouquinho a mais Pronto, quero Assim eu vou ter o máximo de produção de equipamento de Suporte Não pode fazer grande diferença Mas ok Aqui eu vou querer descer aqui Para pegar militarismo Agora pegar mais manpower O que vai dar tempo Mas Vamos tentar ir nessa direção Não tem que descer Não, definitivamente não Ok, ok Temos que gerenciar o que temos aqui Galera Justificativa terminada Quanto tempo para terminar isso aqui? 27 dias Eu termino Equipamento de fantasia melhorado Eu acho que não precisa Galera Galera, eu vou encerrar A próxima guerra vai demorar um pouquinho Como a gente já está no fim do episódio aqui Eu vou encerrar E no próximo episódio Nós vamos tentar conquistar a Guatemala E formar nossa nação Se nós olharmos aqui Só falta a Guatemala Tudo bem? Meu nome é Waka Mais um prazer ter vocês comigo Aquele abração E até mais Tchau, tchau